Uma família, irmãos, que vai morar no céu Porque sabemos que lá no céu não vai ter placa de igreja Sabemos que vai ter um povo lavado e remido pelo sangue do cordeiro E aqui eu já conheço o nosso irmão, que sempre estamos juntos ali no culto A irmã também, a irmã Sandra Quando eu vi, eu conheci algum lugar E o esposo falou lá, a irmã Sandra Aí, eu fico muito feliz, irmãos, de estar aqui em comunhão, né? Com os irmãos, adorando ao Senhor E como eu digo sempre, quando eu passo em primeira vez em uma congregação ou em uma igreja Eu gosto de contar um pedaço de um testemunho que Deus fez na minha vida Porque foi um voto que eu fiz ao Senhor Em agradecimento a Ele, eu falei pra Ele Que se Ele me curasse, aonde eu passasse eu contaria só um pedaço Não vou tomar muito tempo, porque eu sei que a hora corre Tem muita gente, né? Pra gente poder ouvir também Irmãos, eu quero só contar só um pedacinho mesmo Que eu tive um câncer no colo do útero E eu tive que passar por uma cirurgia Vai fazer dois, acho que este ano, faz três anos Que eu passei por essa cirurgia Que eu estava com um problema no meu colo do útero E aí eu fiz uma cirurgia de repente Mas agora há pouco, eu fui descoberta que eu estava com câncer Que já estava no grau 4 E a médica falou pra mim Se eu não corresse, eu hoje não poderia estar aqui contando o testemunho E assim, naquela hora que eu estava, irmãs Pra passar nessa cirurgia Eu falei com o Senhor Senhor Muitas vezes quando eu estava em tratamento Ali com a médica, eu fiz um procedimento Antes de eu passar pela cirurgia Eu fiz uma cauterização no colo do útero E eu falei pra ela que eu não acreditava Que o Senhor me trouxe até esta cidade pra morrer de câncer Por quê? Eu não sou daqui Eu vim de Pernambuco faz sete anos Que eu moro aqui em Casimiro E congrego ali na DCA Na Matriz, na sede com o pastor Elias Alman É o nosso magu, né? Como muitos conhecem E ali quando eu passei por essa cirurgia Eu vim debaixo de uma promessa do Senhor pra esta terra E quando eu descobri que eu estava prestes a fazer essa cirurgia Eu não tenho parente Só que uma pessoa que me trouxe de Pernambuco pra cá Eu já vim certa Mora na casa dela E meus dois filhos e meu esposo Então eu fiquei desesperada E muitas vezes angustiada Por quê? Na minha cirurgia, irmãs Quando o médico detectou no colo do útero Quando eu passei por ela Depois eu descobri que o médico foi em uma esterectomia total Que ele tinha retirado os dois ovários E na hora que eu procurei a médica, né? Pra fazer um acompanhamento Porque eu comecei a sentir o calor da menopausa precoce E ali quando eu descobri Era por causa dos ovários Porque os ovários é quem produz os nossos hormônios Pro nosso corpo E eu não sabia que ele tinha tirado os meus órgãos todos Tipo útero, ovário e o colo do útero e tudo Ele fez uma esterectomia total E quando eu contei pra ela Ela falou pra mim Mas não tinha necessidade de tirar Era só o seu útero Porque como a gente não faz o procedimento de colo Então pra retirar o colo tem que tirar tudo Que é o útero Aí eu peguei e fui e falei pra ela Que foi retirado Só que antes disso Eu fui numa mini vigília lá na minha igreja Em novembro E veio um irmão de longe Que eu não conhecia ele Era lá do Rio Ele veio pregar naquela noite E eu tava lá nessa mini vigília E ele veio até a mim Deus usou ele pra mim Ele pegou na minha mão E falou pra mim Vou eu te curar E tu vai me agradecer E ao passar do tempo Eu vim lembrar da promessa Que Deus me fez Porque irmãos Nada na nossa vida é por uma causa Tudo tem um propósito E quando a gente passa O Senhor avisa antes E muitas vezes A gente nos fica angustiado E nos esquecemos Do que o Senhor nos prometeu lá atrás E quando eu passei por essa cirurgia Várias pessoas falavam pra mim Coloca na justiça Porque houve erro médico na sua cirurgia Porque ninguém pode tirar nenhum órgão do seu corpo Sem a sua autorização Ou sem a autorização do parente E ali eu ficava Não Se ele tirou É porque deveria ter algum problema Mas aí ao passar do tempo Que eu fiquei três meses Afastada do trabalho Por causa da cirurgia E quando eu Muitas vezes eu me angustiava Eu chorava Por causa desse calor Que nos deixa Tipo inquietos Porque a toda hora Você tem que ficar tomando banho Que é pro calor passar Então Ao tempo que eu fui Entrando quase numa Depressão disso tudo O Senhor começou a me lembrar Das promessas E eu comecei A lembrar Eu falei Não Senhor O Senhor falou que ia me operar Mas não era que Eu não iria passar na cirurgia É porque Em vez de um médico me operar Quem ia me operar Era ele E foi ele Quem me operou Dita pela própria médica Quando ela chegou pra mim Falou Olha Você estava com câncer Você ia morrer Por isso a cirurgia Foi muito rápido Porque eu descobri O problema em novembro E em dezembro Eu tive que passar Pela cirurgia E quando eu olho Irmãs Eu vejo os cuidados Do Senhor Sobre as nossas vidas Às vezes A gente fica Tão preocupado Mas Deus sabe O amanhã Então Eu descansei O meu coração E confiei No Senhor Porque ele prometeu Ele era fiel Para cumprir Assim como ele Te prometeu Alguma bênção Ele é fiel Para cumprir Na tua vida Aguarda E confia No Senhor E pra não ficar Irmãs Só em minhas palavras Eu quero ler Uma palavra Que Eu quando eu conto Meu testemunho Eu leio Outra palavra Mas desta noite O Senhor Colocou no meu coração Esta palavra Que se encontra Em Jeremias Capítulo 33 E o versículo 3 Que diz assim Clama a mim E respondei-te-ei E anunciai-te-ei Coisas grandes E vive Que não sabes Às vezes A gente pensa Tão pequeno Mas o Senhor Tem coisas grandes Para nossas vidas E irmão Jeremias Ele estava Preso Ele estava Encarcerado Mas foi o Senhor Quem permitiu Que Jeremias Chegasse até os casos E o Senhor Falava com Jeremias Clama a mim Que respondei-te-ei Coisas grandes E firmes Que não sabes Do mesmo jeito Irmãs É na nossa vida Às vezes A gente está passando Por perseguição Por tribulação Por angústia Por algum problema E nos esquecemos De clamar ao Senhor Nos esquecemos De se apegar ao Deus Que dá livramento Que nos dá vitória Que cuida da gente Até nos mínimos detalhes Às vezes a gente pensa Eu digo sempre Que quando a gente Vai pedir a Deus A gente tem que saber pedir Para depois não reclamar Porque às vezes a gente quer Deus tem coisas grandes E a gente pede Bem pequeno E depois a gente reclama Mas não era isso Que eu queria E não pode reclamar depois Temos que pedir E ter fé Que vamos receber Porque o Senhor Ele cumpre O desejo Do meu E do teu coração Aleluia E aqui eu agradeço Minha oportunidade Minha oportunidade